Eu fui diretor do socorro, eu não sei essa a realidade, então eu posso falar isso sem meio de alguma. É uma realidade inóspita para qualquer um, para o profissional, para o paciente, independente de ser médico, ser enfermeira, ser técnico, mas é inóspito você trabalhar ali, você trabalha sem condições, ainda não importa o seu salário, sem justificativa, plausível, sem avisar, isso é revoltante. E a catástrofe do senhor não foi maior porque nós conversamos, como colega, eu sou conselheiro do SEM também, de que os riscos de você abandonar o plantão, eles entenderam, ou seja, não houve prejuízo para a população, porque realmente foi um trabalho que nós fizemos, que imagina um indivíduo com raiva, não me pagaram, não vou trabalhar. Isso foi o que a maioria disse, não vou trabalhar, e foi o que decidiram que não ia trabalhar. Então a gente conseguiu evitar essa situação, através do que ele, o coleguismo. O prefeito prometeu uma promessa de campanha, que é uma promessa de campanha dentro do prefeito da Tereira Constituição do Hospital no estado de emergência, para a Capra São Luís, e isso não foi cumprido. Então isso acaba abarrotando os pacientes de socorro, mas porque você não tem espaço feito para acomodar esses pacientes. Se por acaso ele tivesse feito essa promessa de campanha, ou iniciado essa promessa de campanha, porque falta um ano e sete meses mais ou menos para ele acabar o mandato dele. Então, a não ser que ele compre algum hospital que está em fase de termo de construção, porque você não vê nada que seja importante nesse sentido. Você não vê que ele está compromissado em fazer esse hospital. O que ele tem feito? Reforma de postos, reforma de socorrão. Há quanto tempo que não tem concurso para essas unidades de atendimento? Para os socorrões, o município está há mais ou menos uns nove anos, oito anos. Não há defasagem. Hoje essa defasagem é por conta desse movimento que eles implementaram de não pagamento dos médicos. O que existe? Existe uma escala adequada à nossa realidade. Por exemplo, a cirurgia nós temos cinco cirurgiões. Isso foi desde a época que eu era coordenando a cirurgia do socorrão. A gente conseguiu manter uma escala com cinco cirurgiões durante a semana, seis no final da semana, isso é mantido. Então, não existe defasagem de médico. Agora, você trabalhar sem condições muitas vezes é desestimulante. O que existe realmente é uma inadequação das condições de trabalho para o médico exercer ao invés de ser de uma forma ética, de uma forma íntegra. O problema é esse.